O primeiro desafio segue com a seguinte ordem, João Betancourt e José Eliseu. O segundo desafio da noite com Bruno Oliveira e o Sr. João Ângelo. O terceiro desafio da noite é composto por Bruno Oliveira e José Eliseu. Por fim, a quarta parte será composta pelas tradicionais velhas e pela despedida, onde participarão os quatro cantadores. Espero que tenham uma continuação de uma agradável noite. Convosco, João Betancourt e José Eliseu. Boa noite a Nossa Senhora Boa noite a quem vem e o devora e a quem vive nesta ilha. Se rosais vêm de rosas, vão saudar sonhos cordiais. Para estas maravilhosas rosas que são dos rosais. São dadas do coração No nosso peito se aquece Mas as vossas palmas são Todas para quem me as prece És um cantador de coragem Que em paz Quem em paz lhe coube a estima Pode-te faltar a rodagem Mas nunca te falta a rima Não quero ser Não quero ser Mundo discreto Mas respeito O meu amigo Mas é que sei o que Me inquieto Para estar a cantar contigo Não quero ser Não quero ser Não quero ser Não quero ser Mundo discreto Mas que sei no mundo Só que se salvarei Só que se salvarei particle A minha saudação É repartir com uma amizade E às horas que já são Boa noite não era verdade De ouvi-lo o povo gosta No momento oportuno Ele ainda bem se encosta Para as cantigas do Bruno Eu tento te responder Como colega e amigo Mas é que isto vai sofrer Oh Bruno é só com o livro A minha cabeça junta Várias ideias Para o serão Queria fazer-me uma pergunta Diga-me se posso ou não Podes perguntar à vontade Com garganta limpeza Eu respondo Se não ficar de dificuldade Se tiver fica para amanhã Já que me dá liberdade Vou tomar esse prazer Diga-me qual a sua idade Eu gostava de saber Setenta e oito São já feitos Olha que é muita idade Em termo de muitos defeitos Há alguma qualidade Tais uma mente bonita Tais uma mente bonita Fui fazer-me uma visita Ao estado do Vaticano Se é assim não te escapa Seres dos mais perspicazes Diz-me se pediste perdão ao Papa Pelos males que me fazes Não pedia Não pedia Não foi preciso Erraste Amigo meu Eu pedia Foi juízo Para o José E Eliseu Não sejas Pessoa Pessoa Severa Estica-me a Goro Pescoço E diz-me em Itália O que era O teu pequeno Almoço No almoço E Eliseu Mais para trás Não é Não é Nenhum Jornalista Não me digas Que agora estás Armado em Nutricionista As velhas As velhas são um petisco Mas nelas eu me arrisco A perder a pouca fama As velhas são um petisco Mas nelas eu arrisco De perder a pouca fama Estava-me a lembrar que agora As velhas a esta hora Já estão todas na cama Estava-me a lembrar que as velhas a esta hora Já devem estar na cama Para mal dos meus pecados Estou agora no fim Um palito Dois cambados Nosso senhor não gosta de mim Bem pac fama E para fingá-lo serão Agora os cantadores vão Umas velhinhas cantar E para assim dar o serão Agora os cantadores vão Umas velhinhas cantar Já que aqui me apresento Envio o meu cumprimento Às velhinhas deste lugar Já que aqui me apresento Envio o meu cumprimento Às velhinhas deste lugar Diante de qualquer mulher Quero é novas para aqui Porque o João Ângelo quer As velhas todas para si Este Bruno o lidera Como este herdor da terceira Eles de velhas já não gostam Este Bruno o libera Como os doutores da terceira De velhas eles não gostam E ganha este e ganha aquilo Quando elas olham para ele Eles até te respondem Dizem-lhe este, dizem-lhe aqueles Quando as velhas olham para eles Eles até se desgostam Mas eu ponho-me a reparar No momento oportuno Quem é a velha que quer casar Com este João ou com este Bruno O que eu acho mais importante Agora neste instante É as velhas com este frio O que eu acho importante Reparando neste instante É as velhas com este frio Eu há bocadinho fui urinhar E comecei foi a bradar Se calhar isto já me caiu Há bocadinho fui urinhar E comecei foi a bradar Se calhar isto já me caiu Alguma velha revaceira Com um instinto de mulher Só virá-la traseira E até amanhã se Deus quiser